De onde vem a calma? A calma é uma sensação interna de tranquilidade e equilíbrio que pode vir de diferentes fontes. Muitas vezes a calma vem de um estado de espírito positivo, onde a pessoa se sente satisfeita com sua vida e suas circunstâncias. Outras vezes a calma pode ser resultado de atividades relaxantes, como meditação, yoga, ou até mesmo uma caminhada no parque. Algumas pessoas também encontram calma em sua fé ou espiritualidade, enquanto outras encontram conforto na natureza ou na música. A calma também pode ser cultivada por meio de hábitos saudáveis, como uma boa noite de sono, uma alimentação equilibrada e a prática regular de atividade física. É importante encontrar o que funciona para cada pessoa e incorporá-lo em sua rotina para manter a calma e o equilíbrio emocional. No entanto, às vezes a calma pode ser difícil de encontrar, especialmente em momentos de estresse ou ansiedade. Nestes casos, é importante procurar ajuda profissional, como um terapeuta ou conselheiro, para ajudar a lidar com esses sentimentos. Em exumo, a calma pode vir de diversas fontes, e é importante encontrar o que funciona para cada pessoa e incorporá-lo em sua rotina para manter a paz interna. Legenda por Sônia Ruberti